Começa agora, plantão do evangelho no lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, terça-feira, dia primeiro de setembro, olha que maravilha, cê tá recebendo agora um mês inteirinho cheio de oportunidades, de aprendizado, de amor e de paz. Tudo isso o senhor está nos entregando agora, nesse instante, o mês de setembro aí, pra nós fazermos bastante aprendizado, estudarmos bastante a doutrina dos espíritos, mas não só, estudarmos um pouco eh das leis divinas, enfim, crescermos, né? Aproveitarmos o o a oportunidade que aqui nos nós nos encontramos pra poder crescer. Então é importante fazer eh que que a gente pode fazer nesse mês de setembro? Pode fazer alguns cursos, que online, né? Não só, como eu disse, não só de espiritismo, mas da nossa área de saber, da nossa profissão, ou quem sabe de algo que nós só gostaríamos de conhecer, né? Não necessariamente pra usar em uma profissão ou algo que seja, mas pra aumentar o nosso conhecimento, então tá aí trinta dias pela frente, que que cê vai fazer com eles? Esse é um grande presente que é espiritualidade, que o pai nos entrega nesse começo de mês. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho Segundo Espiritismo tá pra lá de especial, nós estamos aqui daqui a pouco às dezenove horas, nós vamos passar o o sinal pro pessoal de Juiz de Fora, né? É isso, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje tem um anúncio importante pra fazer, como muitos de vocês têm acompanhado, a Fundação Espírita André Luiz, ela está empenhada há já uns três, quatro anos aí, em resgatar um material inédito de Allan Kardec, mas não só de Allan Kardec, de outros proeminentes trabalhadores da doutrina dos espíritos, né? É material inédito, desconhecido do grande público e foi feita uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Pra que isso se torne um portal, pra que esses documentos estejam acessíveis a toda a humanidade e muito legal, porque estando, né? É sob a responsabilidade de uma universidade, ganha peso acadêmico, ou seja, as pessoas no mundo inteiro que quiserem fazer trabalhos acadêmicos sobre eh as as os pontos, né? Que são levantados na obra kardeciana, elas poderão ter acesso a esse material aí, onde quer que se encontre. Então, é isso, vamos começando mais um estudo do evangelho no lar e hoje conosco o nosso querido amigo e irmão Adilson. Boa noite Adilson. Boa noite André, que alegria, que prazer estarmos juntos no nesse evangelho, no plantão do evangelho e um abraço também a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante, um abraço. É isso aí, um abraço a você amigo, meu amigo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós vamos pedindo licença pra entrar na sua casa com esse programa aí ao longo dos próximos quarenta minutos estaremos estudando aí um tema de o evangelho segundo o espiritismo, mais precisamente os itens, eu acredito que hoje nós vamos dar conta dos itens dez e onze do capítulo quatro, capítulo quatro é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E os itens dez e onze são aqueles que nós vamos ler e estudar essa noite, mas antes de qualquer coisa nós precisamos fazer a nossa conexão com o wi-fi do nosso senhor e quem vai fazer por nós a prece inicial é o nosso querido irmão Adilson e nós o acompanharemos mentalmente. Perfeito, então vamos fechando os nossos olhos e entrando em sintonia com o nosso pai, entrando em sintonia com Jesus e com a espiritualidade que nos acompanha sempre e agradecemos, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e falando a respeito do seu evangelho Jesus, é a grande orientação, é o caminho que você nos deixou quando nos disse que era o caminho, a verdade e a vida, chegamos a verdade através do estudo do teu caminho e o teu caminho é o evangelho, que todos nós tenhamos a oportunidade de absorver cada vez mais esses ensinamentos tão preciosos para que possamos colocar em prática no decorrer da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, vamos dando início no nosso evangelho segundo o espiritismo, no estudo do nosso evangelho segundo o espiritismo, mas antes quero deixar um recadinho aqui rápido para você, daqui a pouco, por volta das vinte e uma horas, você que acompanha o sinal da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de rádio, através da parabólica, tem mudanças aí na forma de sintonia, nós temos avisado aí há cerca de um mês e a partir das nove horas da noite de agora, o canal que nós ocupamos até agora no satélite, ele vai deixar de existir, vai ser desativado e nós nos encontramos em um novo canal, mais ao centro do satélite, é difícil, boa parte das pessoas compreenderem o que que são terminações técnicas, mas em linhas gerais, o canal em que nós nos encontrávamos não era um bom canal para quando o 5G der início no nosso país, por isso nós tivemos que fazer esta mudança para poder atender mais e melhor você. E aí, por gentileza, se você acompanha pela parabólica e está em dúvida de como fazer, acessa lá tvmundomaior.com.br e clica lá em como assistir, lá estão os parâmetros novos da TV Mundo Maior, a mesma coisa na Rede Boa Nova de rádio, você acessa rádioboanova.com.br, entra lá no site como ouvir, né, e ali também vai ter os parâmetros da Rádio Boa Nova no satélite, é uma operação bastante simples essa sintonia de satélite, se você tiver dificuldade, peça para alguém te ajudar ou um antenista, mas por favor, não deixe de nos acompanhar. Bom, já falamos aqui do tema de hoje, né, damos continuidade aqui ao estudo da reencarnação e vamos convidando você a participar desse programa no 1124575011, é só você ligar, a Margarete está lá de lápis e papel na mão, mentira, ela manda tudo pelo WhatsApp mesmo e ela vai enviar pra nós aqui a sua participação, então por favor, 1124575011, preferencialmente fazendo perguntas sobre o tema ou colocações sobre o tema dessa noite. Você também pode participar através do WhatsApp 11996433827, eu vou repetir o número, 11996433827. E além dos canais que você tradicionalmente está acostumado a nos acompanhar, TV satelital, TV aberta, TV fechada, site da TV Mundo Maior, onde há um clique, você acompanha ao vivo a nossa programação, site da rádio, onde há um clique, você acompanha ao vivo a programação da rádio, aos aplicativos da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, se não baixou, é bom baixar, com um, dois cliques você está nos acompanhando. E outra forma que tem, quando você entra no site da TV Mundo Maior, você clica ali, assistir ao vivo, vai abrir uma janelinha do YouTube, você pode deixar o seu comentário ali na, na lateral do vídeo, ou no facebook.com barra TV Mundo Maior, você clica ali, abre a janelinha e deixa o seu comentário, a sua participação. E não esqueça, por favor, de fazer uma grande caridade. Eu vou convidar você a fazer uma grande caridade essa noite. Que caridade é essa? Curtir, comentar, compartilhar. Enviar pros seus amigos do WhatsApp, compartilhar na sua timeline do Face, enfim, não importa, nós precisamos que você nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Nós nunca sabemos quando a espiritualidade está nos ajudando pra fazer chegar uma mensagem a alguém. Então, por favor, vamos aí compartilhar. Então, sem mais delongas, já enrolamo demais, vamos começar a leitura aqui do item 10. Ora, desde os o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiser descompreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de ver. ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essa é uma passagem que se encontra no evangelho de Mateus, capítulo onze, dos versículos doze a quinze, né? É uma, é uma passagem, é, Gilson, aonde Jesus, além de falar da reencarnação, ele fala, a meu ver, nas entrelinhas, dessa grande novidade que ele está trazendo, porque é o príncipe da paz, né? Ele fala todos os anteriores, é, conquistaram pela violência, né? É a partir até aquele instante, porque ali, dali pra adiante, ele está nos trazendo não só a reencarnação, mas está nos trazendo que esta importância da mensagem de amor que nenhum outro profeta teria condições de ensinar tão bem como ele nos ensinou, né? Ah, certamente, André. Aqui ele está reportando, se reportando, a lei antiga, Moisés, que era uma lei que foi instalada mil e quinhentos anos antes de Jesus e que, em razão até da peculiaridade do momento, das pessoas que viviam naquela época, era uma lei dura, tinha que ser dura, porque o povo realmente era embrutecido. Então, esse rigor excessivo, essa até, entre aspas, violência da lei mosaica, agora recebia a oportunidade de uma modificação. Era Jesus chegando, vindo com uma nova mensagem. A mensagem de Jesus era diferente. Se havia, na época de Moisés, um rigor, uma violência, Jesus era totalmente amor. E aí é que a grande beleza. Então, quando ele, na época de Moisés, cheio de nãos, né? Os dez mandamentos, na época de Jesus, ele simplifica as leis e não colocou nenhum não. Ele diz, deixo-vos um mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Então, olha a doçura. Ele nos chamando a consciência, para que nós, através do amor, do respeito, que precisaríamos ter pelo irmão, esquecêssemos que roubar seria uma coisa abominável. Então, meu coração não roubaria, mas a minha consciência despertando para que eu fizesse sempre o melhor. Então, aqui ele mostra que aqueles que vieram anteriormente estavam buscando o céu de uma forma violenta. Jesus não. Jesus vem de uma forma amorosa. Então, mudou tudo. Mudou tudo como não podia deixar de ser diferente, afinal de contas, o chefe estava aqui, né? Presencialmente. Aliás, ele está, nunca deixou de estar. As pessoas falam assim, quando Jesus voltar, eu sempre pergunto, né? Mas ele foi em algum momento? Não, ele está aqui, sempre esteve. Mas quando ele esteve fisicamente aqui, é que realmente nós tivemos condições de ver a aurora, a aurora do amor, né? E devagarzinho, nós vamos não só aprendendo a seguir esses passos, né? Como bem disse o nosso querido Adilson na sua prece inicial, como também dando os nossos primeiros passos no amor, que é a doutrina que o Cristo veio nos apresentar. Vamos ler aqui algumas participações de queridos amigos, irmãos nossos, Geraldo Cuxaro de Itanem, neta de Aralipina, Pernambuco, lá de Uberlândia, o pessoal da Fazenda Taperão, Claudiane e João Bosco, vão deixando o seu boa noite, e de Luzia e a Luzia de Abadia dos Dourados, que fica em Minas Gerais, ela diz aqui, boa noite, é muito bom tê-los em companhia todas as tardes, gratidão, né? A gratidão é toda a nossa, minha querida irmã. Vamos dar então continuidade ao nosso programa aqui, agora vamos ler e estudar o item onze, né? Do capítulo quatro do evangelho segundo o Espírito. Vamos lá. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco, ele mesmo é o Elias que há de vir, não há aí a figura, nem a alegoria, é uma afirmação positiva, né? Eu diria até mais do que positiva, impositiva, né? Meu querido Adilson, e quando ele fala aqui da diferença desse trecho de Mateus, pra diferença do trecho de João, ele tá se referindo ao papo que Jesus teve com Nicodemus, quando ele fala da importância de renascer da água do Espírito, né? Ele não fala necessariamente, não há, não há uma fala direta ali de um personagem reencarnado. Entretanto, em Mateus, né, Adilson, ele é categórico, né? Afirmando que é Elias que há de vir, né? Ele mesmo é o Elias que há de vir, dizendo que João Batista era o Elias. Ah, sem dúvida, e não tem como questionar, André. No texto de João, a gente poderia, se não tiver muito boa vontade, poderia até ficar ali dando voltas, né? É preciso nascer da água, muitos dizem que seria o batismo, que traria o renascimento, mas não, Jesus deixa muito claro, né? Só que em João, pode ser, é dado algumas voltas por quem não tem boa vontade. Mas no texto de Mateus, não. Ele está dizendo de uma forma clara, ele é o Elias que tem que vir. E aí, inclusive, André, se nós verificarmos nesse texto, ele está afirmando, é o Elias que tem que vir. Nós vamos ver, ainda no primeiro tópico que foi lido, se quiser descompreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que adivir. Ele foi buscar exatamente o que está contido num livro de um profeta, último profeta, Malaquias, dos profetas o menor, né? Mas o último a escrever, que consta no Velho Testamento. Esse livro de Malaquias data mais ou menos do ano quatrocentos e trinta antes de Jesus. Olha só o que o profeta Malaquias disse no seu capítulo três, versículo um. Aí é palavras, orientação, né? De Jesus, em espírito. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, ele estava alertando, ó, o mensageiro virá antes que eu venha. E aí, André, Malaquias capítulo quatro, versículo cinco. Olha o que Malaquias disse. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Só não mencionou o RG e o CPF, mas ele foi claro. Vou enviar o meu profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do senhor. Então, quem tiver dúvida que João Batista era a encarnação de Elias, é só ir no livro do profeta Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, procure no capítulo quatro, versículo cinco. Ali está citado até o nome de Elias. Então, Jesus, obviamente, confirmou. É o Elias que adivinha. E veio, estava ali, João Batista. E é, e é interessante, né, Adilson? Aqui tá mais uma prova da grande diferença de Jesus pra todos os outros, todos os outros, né? Dos outros bilhões e bilhões de criaturas que já passaram na terra, né? Porque tá aqui, ó, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do senhor. Então, o último profeta do Velho Testamento, por mais que estava anunciando a vinda do amor, ele encerra a fala falando terrível dia do senhor, né? É, e pra nós fica muito claro essa distinção entre o espírito, é, perfeito, puro, que é Jesus, e os espíritos ainda em aprendizado, Malaquias era um espírito em aprendizado, não era um, um anjo do senhor, não era um espírito puro, e, né, no mesmo estágio do Cristo, era sim um espírito que certamente no planejamento estratégico de Jesus, é, é, em enviar os médiums ou os profetas antes de sua vinda, né? Era alguém que estava um pouco além do seu tempo, mas ainda assim tinha uma visão, né, do, do Deus senhor dos exércitos, isso fica muito claro aqui nesse trecho, né, Adilson? É, e Malaquias, que interessante, André, tem alguns aspectos de Malaquias que chamam a atenção, Malaquias vinha mostrar a necessidade de reformas que o povo judeu precisava implementar, antes da chegada do Messias, a coisa estava desvirtuada, então eles haviam perdido a rédea dessa caminhada. Malaquias insistia em fazer com que o povo se dirigisse a Deus, ele insistia que as famílias se melhorassem, porque estava havendo algum desvirtuamento, e olha o último aí, isso nos chama atenção nos dias de hoje, Malaquias denunciava desvios do dízimo pelos sacerdotes, então olha como é que estava a situação, então Malaquias estava anunciando, olha o Messias vem aí, vai ser o terrível dia do senhor, por quê? Porque todos esses desmandos tenderão a diminuir, ou pelo menos aguçar a consciência deles de que estão realmente fazendo algo equivocado, por isso é o terrível dia do senhor. É interessante, né Adilson, tem algumas coisas que nós lemos, mesmo tendo passado séculos, em alguns casos até milênios, como o caso em questão, aqueles que têm uma visão um pouquinho mais pessimista, disse, e as coisas mudam, né? Porque em verdade Malaquias trazia essa preocupação com os recursos sagrados do pai, né? E passaram-se dois mil anos, dois mil e quatrocentos anos, né? Até Malaquias, mais dois mil anos, mais dois mil e quatrocentos anos, e ainda tem gente se emporcalhando e se complicando com a lei divina, né? Eh em fazer uso desse dinheiro de forma bem pouco solidária, fraterna, caritativa, né? Eh Adilson, é realmente uma pena que os os cristãos ainda não acordaram, é como é sagrado o recurso que é otorgado pra divulgação eh da boa nova de Jesus, né? Ah, tem que ser isso mesmo, André. Eh o grande problema é que muitos eh até imaginam conhecer a mensagem, até a mensagem de Jesus imagino conhecer realmente, mas é interessante que muitas vezes a consciência não despertou aquilo que precisava despertar e não despertando por um lado eh faz um bem, mas ao mesmo tempo de outro lado está fazendo cometendo um equívoco e muitas vezes tão grosseiro, por quê? Porque não conseguiu ainda despertar a consciência, abrir essa consciência com uma visão muito mais ampla e entender o que é Jesus, qual a mensagem de Jesus, como devo me comportar diante da mensagem de Jesus. Então não faz sentido eh e Jesus chamava atenção inclusive dos fariseus, né? Eh para o povo, olha, ouçam o que eles falam, mas não faça como eles fazem, por quê? Porque eles falam uma coisa e fazem outra, então nós precisamos ter esse entendimento, por quê? Eu vou procurar entender Jesus e quero estar preocupado em fazer aquilo que eu colhi desse entendimento e aí é o caminhar melhor que podemos. É que só entender não adianta nada, né? Adilson, a gente tem que entender e tem que seguir, né? Tem que tem que aplicar aquilo ali, entender até muitos de nós somos muito bons, o drama é realmente seguir aquele troço ali ao pé da linha, eu tô, minha meta é setenta por cento, viu? Se eu alcançar setenta por cento é nota sete, né? A universidade foi nota sete, então eu me coloquei essa meta, se eu alcançar nota sete, eu outro dia tava fazendo o balanço, eu tô com quatro vírgula vinte e cinco, como eu acho que eu ainda tenho uns bons anos pela frente, né? Aí vamos ver se a gente aprende pra poder passar pelo menos com a nota sete, né Adilson? Eu tenho uma visão. Aqui, o nosso querido amigo, oi? Desculpa, vai lá. Eu tenho uma visão, André, que às vezes a gente acha que, exemplo, né? Ah, se eu chegar em nota sete ao final da minha caminhada, da presente caminhada, tá bom. Mas eu entendo que nós somos mais ou menos como avião cargueiro. Já viu o avião cargueiro, né André? Você vê aquele avião? Cheio de contêineres, aquele amontoado todo. E quando você olha aquele avião na cabeceira da pista, começando a sua caminhada pra subir, ele chacoalha a balança, vai pra um lado, vai pra outro, aquele peso enorme, você fala, isso aí não vai subir não. E ele vai, chacoalha, chacoalha, você fala, isso aí vai se arrebentar no barranco lá na frente. E ele vai, vai, vai e depois de muito sacrifício, ele sobe. E quando ele decola, quando ele está no ar, o comportamento de um avião cargueiro é o mesmo de um teco-teco, né? Passa a não ter grandes dificuldades, não. Então nós, na nossa caminhada, às vezes achamos até que temos grandes dificuldades. Mas quando vamos superando essas dificuldades, nós vamos fazendo como um avião cargueiro. Quando sai da pista, consegue alcançar a altura, é mesma coisa que um teco-teco. É, você sabe que eu sempre fiz uma analogia relativamente parecida, mas a minha sempre foi de um carro, né, parado, um carro enguiçado, um carro, você certamente já passou por isso, Adilson, empurrar carro porque a bateria acabou, né? Aí você bota a mãozinha ali, sai empurrando o carro, aquele começo é terrível, é depois que dá um certo impulso, aí você vai de boca e aí, e logo, logo mais o carro acaba, se Deus quiser, né? Se demos sorte, algumas vezes eu dei. Mas vamos aqui agradecer alguns irmãos e vamos fazer uma confusão que está sendo criada aqui. O nosso querido, o nosso querido Eridan, ele diz aqui assim, nossa querida, na verdade, me chama Eridan, assisto a TV Mundo Maior pelo Cabo, ela mora em Natal. Como vou fazer em relação à mudança, né? Ela diz aqui, ouvindo o André Marosso, agora com o Pantão do Evangelho, assiste todos os dias, está preocupada, ela é sócio do clube. Você não vai fazer nada, pra você não vai mudar nada. Pra quem ouve pelo aplicativo da rádio, assiste pelo aplicativo da TV, acompanha pelos sites da TV e da rádio, ou pelos Facebooks da TV e da rádio, né? Não vai mudar absolutamente nada. Isso só vai mudar, nem pra quem tá em TV aberta, né? Três Corações, Ouro Fino, Juiz de Fora, Uberaba, Araracuara, Arassatuba, São Borja, São José do Rio Preto, pra quem tá nessas cidades também não vai precisar fazer nada, né? No caso de Natal, você tá num pacote de TV por assinaturas, também não vai precisar fazer nada, essa mudança, a própria TV por assinatura é que é que há de fazer, né? Então, você no caso só tem que realmente acompanhar, né? Bom, e vamos agradecendo aqui a Demilton de Rubim, dizendo que observemos o esforço da renovação íntima para não perder tempo no aprendizado de evolução, é isso mesmo. Bom, sigamos aqui com o nosso conteúdo, a minha janelinha você está vendo provavelmente pequenininha aí na sua tela, é porque a minha internet não está boa, mas isso a gente vai resolver amanhã, nós já estaremos com com tudo aqui solucionado. Vamos aqui dando início ao nosso estudo do evangelho, dando sequência na leitura. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus as explica, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, dizendo, se quiser descompreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude a época em que João vivia com o nome de Elias. E aí, Edilson, eu sei que você é um, como eu, né? É um apaixonado, é, por estudar o Velho Testamento e o Novo Testamento também, né? E muitas vezes quando nós estamos aqui conversando com alguns irmãos nossos de doutrina, sem o objetivo de lançar anátema, uma vez que isso é um convite subsequente, né? Eh do Cristo, sem esse objetivo de lançar anátema, eh, esses nossos irmãos, eles podem citar trechos do Velho Testamento e trazer esses trechos como trechos que, por exemplo, eh, deixam claro a impossibilidade da reencarnação. Por exemplo, um deles, tá lá em Hebreus nove e vinte e sete, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. E é uma realidade, não está nada de errado nisso, né? Eh, eu estou André, eu não sou André. O Adilson está a Dilson, ele não é a Dilson, você que está nos acompanhando, é a mesma coisa. Então, como, como André, eu vou morrer uma vez, depois vem o juízo, que juízo? Alguém vai me julgar? Não. Eu mesmo é que vou passar em revista, os, vou fazer aí o balanço pra ver se eu tirei a nota sete, se eu não tirei a nota sete, aí a gente faz o plano de voo e, e vai em frente de uma nova nota. Então, é, é importante a gente tá atento a isso, porque nós temos como orientar os nossos irmãos de outras eh eh religiões, sempre quando somos convidados a fazer tal, né, Adilson? Pra não, não agredirmos a fé de ninguém, né? É, é bem isso, porque eh tem até uma carta de Kardec, ela está na revista espírita de mil oitocentos e sessenta e três, do mês dezembro, e ele inclusive cita isso que você comentou agora, André, ah, no embate que teve entre um aprendiz da doutrina naquela época, doutrina recém começada, tinha seis anos de vida, com um padre e ali nesse embate que teve, ah, Kardec até alerta, falou, olha, ah, a nossa árvore, ela deve produzir frutos, mas frutos para aquele que tem fome, para aquele que se acha saciado, já tá resolvido a questão, ele acha que já tá resolvido, então, esse cuidado que precisamos ter para falar da nossa doutrina, um cuidado para que não façamos de forma até eh sem caridade, descaridosa, eh fazendo com que o outro, às vezes, não aceite a sua doutrina e perca a dele, aí seria terrível. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado e tratar essas pessoas com grande amor. Ninguém é obrigado a entender da mesma forma. Nós entendemos dessa forma tão clara e se pensarmos, ah, frases, do Velho Testamento, do Novo Testamento, não importa, pensarmos frases, nós vamos lembrar daquilo que Paulo disse, é, nós temos que ter cuidado para não ah, ficar na letra que mata, mas procurar o espírito que vive e fica. E aí, muitas coisas que nós sabemos, no passado não havia uma ciência que explicava os acontecimentos. Hoje, ou já uns bons anos, a ciência vem e explica muita coisa, até com relação a própria ressurreição, a reencarnação, a ressurreição, Jesus também deixou extremamente claro naquele episódio do Sadduceus. Os Sadduceus eram uma categoria dentro do judaísmo que não acreditava em algo depois da morte. Entretanto, acreditavam em Deus. Mas como acreditar em Deus, não acreditar em algo depois? Eles acreditavam que Deus promovia a sua justiça, dava os bens ou punia no decorrer daquela existência e aí acabava, né? Então, aí os Sadduceus perguntam a Jesus, André, olha, uma mulher foi casada com um homem e é muito importante para o judeu deixar descendência. Esse homem morre e ele tinha seis irmãos e para deixar a descendência, o irmão seguinte se casa com a cunhada, só que também não deixou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, nenhum deles, até que o sétimo morre. A mulher, por fim, acaba morrendo e aí os Sadduceus perguntam, se ela foi esposa dos sete, na ressurreição, a quem ela pertencerá? Ela será esposa de qual dos sete? E aí, olha o que Jesus diz, deixa extremamente claro, na ressurreição, o homem não terá esposa e a esposa não terá marido, porque eles serão anjos, como anjos do céu. E ele diz, na ressurreição. Então, isso me deixa extremamente claro, que a ressurreição é voltar de onde você veio, para onde você veio. E nós somos espíritos, nós somos de lá, não daqui. Estamos aqui, né, André? Nesse momento. Mas o nosso retorno para a nossa casa verdadeira, eu, ao retornar, alguém vai dizer, ele ressurgiu, ele voltou. Isso é ressurreição, é o espírito retornando à sua casa. Então, nós aqui, na condição em que estamos, imaginar uma ressurreição, como as igrejas, de um modo geral, acreditam, cientificamente é impossível, logo de cara. E não há justiça nisso, não faz o menor sentido. Então, nós precisamos entender essa ressurreição dessa forma. É retornar. Retornar à nossa casa. Reencarnação é chegar da nossa casa para cá, ou para qualquer outro orbe, e assumir uma existência temporária, com a finalidade de evolução, para depois, uma nova ressurreição, que é o lado de lá. Outra coisa que é importante, né? Por isso que eu sempre defendo, é que nós que bebemos a árvore judaico-cristã, deveríamos nos debruçar no estudo do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Por exemplo, os nossos irmãos, quando de outros pensamentos religiosos, nós falarmos aqui da reencarnação, eles podem citar o segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, que nós encontramos assim. O profeta Elias não morreu, mas foi levado vivo ao céu numa carruagem de fogo. É absolutamente impossível, a ciência já nos trouxe a impossibilidade disso. Agora, não era possível naquela época dizer assim, olha, não, ele não morreu, o que morreu foi o corpo, existe um corpo espiritual, este corpo espiritual é ligado com o corpo de carne através, isso tudo era absolutamente impossível. Então, por isso é que se utilizava essa linguagem, os profetas não tinham o conhecimento que Jesus veio trazer, né? Era um pouco além do seu tempo, mas não eram espíritos, como já dissemos, inclusive, totalmente iluminados. Então, eles tinham uma capacidade muito limitada de compreensão daquilo que a espiritualidade passava por intermédio deles, né? Então, por isso é que vinha, é como, Adilson, não sei se você já ouviu dizer, é, narra-se que quando os portugueses chegaram no Brasil, como os índios não tinham registro visual das caravelas e das naus, eles demoraram um tantão para perceber que aquele negócio ali estava meio, estava meio diferente de tudo que eles haviam visto, porque era a cultura, o saber deles é que influenciavam nessa visão. É a mesma coisa no caso em questão, né, Adilson? Eram espíritos que ainda não compreendiam, por isso é que Jesus veio e quebra o ciclo da violência, institui o ciclo da paz, né? Nos trazendo a reencarnação como a maior prova da justiça de Deus, né? É, o desconhecimento, a ignorância, né? O não saber, não compreender, leva o ser humano a fazer figuras, né? Ficar inventando coisa, por quê? Porque ele não conhece aquilo, então ele tira suas próprias conclusões e sempre equivocadas, né? É a questão do milagre, é a questão da cura, que eles não entendem, não compreendem e essa narrativa de Elias, Elias viveu oitocentos e cinquenta anos antes de Jesus, ele teria sido levado numa carruagem de fogo, mas se pensarmos bem, há dois mil anos atrás, o que é que as igrejas narram, as religiões narram sobre Maria? também, né? Maria teria sido levada aos céus, mas impossível, o corpo de carne não sobrevive fora das condições da terra, então quando não compreendemos, não entendemos, temos que procurar entender, o grande problema é que quando não entendemos e aceitamos aquilo que nos é dito, sem raciocinar, sem buscar, aí nós vamos perpetuar nesse erro, né? Então é comum que alguém me diga algo que não seja correto, é normal, né? Mas eu tenho que buscar, eu tenho que vasculhar, eu não aceito mistérios, posso até não alcançar, mas que eu quero buscar, eu quero, então vou compreender, raciocinar, e aí a beleza da doutrina, né André? A doutrina é a construção interior, a fé, raciocinada, não é porque o André disse, eu disse, o Divaldo disse, não, eu quero entender, então é primeiro, em primeiro lugar, é preciso entender para depois acreditar, esse é o caminho. É isso aí, vamos ler aqui então o último trecho do nosso estudo de hoje, ainda o item 11 do capítulo 4. Até o presente o reino dos céus é tomado pela violência, outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E a gente precisa trazer isso para os tempos atuais, né, Gilson? Não vamos, meus irmãos, minhas irmãs, perder tempo tentando converter quem está crente de que nós estamos errados, é uma violência até, né? Então, nós vamos respeitar o estágio que as criaturas estão e a fé que as criaturas têm. Agora, evidente, como já dissemos, se nós tivemos oportunidade na nossa visão dos fatos, né, Gilson? Passamos em paz e com fraternidade, né? Ah, com certeza. Prejudicar a fé do outro, de forma intencional, é falta de caridade. É falta de caridade porque daqui a pouco ele perdeu a fé dele e não consegue aceitar a nossa. Mas ele caminhava da forma que ele achava que devia caminhar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Sair por aí, querendo fazer prosélitos, não faz o menor sentido. Se nos perguntam, informemos tudo, orientemos tudo. Mas, querer colocar no outro, com ela abaixo, não. Deus me livre, não pode, não pode acontecer. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos nos encaminhando aqui pro fim do programa, nós vamos fazer uma vibração rapidinho e aí vamos convidando você a cerrar os seus olhos, caso possa e caso queira, e perceber a paz e o amor que nos visita nesse instante. Um emissário de Jesus, ou mais de um emissário do Cristo, está nesse instante abraçando cada um de nós. e com esse abraço, o amor em forma de fluidos vai invadindo todo o nosso organismo psicobiofísico e de acordo com a nossa fé, com a nossa necessidade de aprendizado, até curas, até renovação celular, nesse instante pode se dar em cada um de nós. Mas o que com certeza se dá nesse instante, se aceitarmos esse abraço, amigo e irmão, é a fé no amanhã, no amanhã melhor do que hoje, assim como hoje sabemos que somos melhores do que é a fé de que podemos sempre suplantar os nossos desafios, os nossos obstáculos e crescer com isso. Pedimos a este irmão amoroso que nos auxilie para que possamos nos ilundar de energia de abundância e prosperidade com Jesus, o nosso ambiente de trabalho, para que ali haja emprego e renda. Pedimos também a este irmão querido que nos auxilie na higienização do nosso ambiente residencial, para que possamos encontrar ali um pouso seguro para o descanso de nossa indumentária física e um ambiente fraterno de crescimento para nós, espíritos imortais. nesse instante também envolvemos com as melhores energias de amor, aqueles que coabitam conosco, que eles também possam cear a boa nova do Cristo e nos lembramos também de um irmão e de uma irmã que nós sabemos que está em dificuldades. Nesse momento cada um de nós podemos canalizar a energia do amor até esta criatura, para que ela consiga forças para vencer os seus desafios, seguindo adiante na certeza de que dias melhores sempre virão. E por fim, como sempre fazemos, rovendo a Jesus que proteja e ampare todos os profissionais da área da saúde, as nossas melhores vibrações a estes bons combatentes do bom combate, como Paulo nos deixou. E assim, profundamente graças pelo pão evangélico dessa noite, nós pedimos licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. muito obrigado, meu amigo Adilson. Eu que eu que agradeço, André, pela oportunidade de estarmos juntos e um beijo no coração de todos aqueles que estiveram conosco nesses minutos. É isso aí, muito muito obrigado a você que nos acompanhou e eu vou convidando você, nós vamos fazer um encerramento do plantão do evangelho no lar, mas eu vou convidando você a ficar na programação da TV Mundo Maior, da rede Boa Nova de Rádio, porque na sequência nós vamos eh vamos mostrar uma matéria, assim que terminar o programa, nós vamos entrar aí com uma matéria pra que a gente saiba o que está se dando nesse momento, essa grande parceria, essa grande novidade entre a Fundação Espírita André Luiz e a Universidade Federal de Juízes de Fora eh e na sequência a gente vai eh acompanhar, né? Por volta nos próximos minutos aí, vamos acompanhar a live que vai se dar a partir de Juiz de Fora e das pessoas que estão envolvidas nesse grande acontecimento de divulgação eh desse material inédito e de entrega desse material inédito à humanidade, esse é o compromisso da Fundação Espírita André Luiz eh divulgar a doutrina dos Espíritos por intermédio de todas as mídias, de todos os canais de comunicação favorecendo o progresso do homem. Então fica aqui com a gente, um grande beijo no seu coração e que você tem uma noite pra lá de iluminada, mas fica por aqui. Beijo! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar. E aí